Oi gente, tudo bem? Aqui é o Henrique da Amazônia, o único caboclo alemão. Eu vou ensinar hoje para vocês como se limpa a rua de neve, que é um saco agora e é frio. Vamos começar agora com esse negócio, como se chama isso aí? É o par de neve. Vamos lá! Ah, estou me acabando aqui. Quero voltar para o calor. Ah!